E aí galera, beleza? Estamos com atividade aqui a atividades de matemática. Nós estaremos trabalhando a páginas 104 e 105. Continuando aí com os sólidos geométricos. Nós trabalharemos classificação dos sólidos geométricos. Página 104, mande a data lá em cima. Dia 1 de setembro de 2020. Dia 1 de julho. Já caminhando para o finalzinho do ano. Quem diria aí? Então a classificação dos sólidos geométricos. Entre os sólidos geométricos, alguns podem ser classificados em poliedros. E outros em corpos redondos. Então o que seria poliedro? Os poliedros são o seguinte. A palavra poliedro significa muitas faces. E aí temos aqui um exemplo. Um paraleliepipido, um bloco retangular. Poli significa muitos, muitos ou muitas, iedro faces. Então chamamos de poliedros os sólidos geométricos que tem todas as faces planas. Então se tiver uma parte curva, já não é um poliedro. O paraleliepipido, ou bloco retangular, é um exemplo de poliedro. Beleza? Aí na letra A, você vai dar exemplos de outros poliedros que você estudou em anos anteriores. Além do paraleliepipido, não vale citar esse mesmo. E a letra B, os poliedros podem rolar? Sim ou não? E por quê? Só responder aí. A número 2. Os corpos redondos. A esfera é um exemplo de corpo redondo. Está bem na cara. Só que outros, que apresentam não todas as faces, mas pelo menos uma delas, que não seja plana, também é um corpo redondo. Os corpos redondos têm partes não planas, curvas e arredondadas. Aí lá vem a letra A. Dê exemplos de outros sólidos de corpos redondos já estudados em anos anteriores, além da esfera. Então você vai está escrevendo aí outros exemplos de corpos redondos que você se lembra que foi estudado em anos anteriores. E a letra B. Qual é a diferença entre um poliedro e um corpo redondo? Teve uma dica lá na primeira questão. Número 3. Classificação. Quando nomeamos um sólido geométrico em poliedro ou corpo redondo, estamos fazendo uma classificação. Escreva as características de cada grupo. Então nós temos os sólidos geométricos que se dividem em poliedros e corpos redondos. Então você vai escrever nessas linhas na frente dos poliedros as características dos poliedros. E nessas linhas na frente dos corpos redondos as características dos corpos redondos. Preciso usar as duas linhas? Não. Não necessariamente. Escreva aí o que você entendeu. A número 4. Em alguns sólidos geométricos podemos observar facilmente suas três dimensões. Então esse é o 3D que nós conhecemos. Muito se fala com relação a filmes, etc. Mas filme em 3D? Sim. Filme em 3D. Por quê? Porque a gente olhando para a imagem a gente vê o comprimento a largura e a altura. Então todo objeto que a gente vê essas três coisas o que ele é? Ele é um poliédrico. pode ser que sim pode ser que não porque pode ter faces não planas. Certo? Então aqui quando a gente tem um objeto em três dimensões lembrando a altura o comprimento e a largura. Aqui nós temos dois exemplos. Aí já fala sobre estimativas. Face estimativas e registre na tabela depois com os colegas e termina as medidas registre e compare com suas estimativas. Seria bem interessante. Porém nós não faremos essa atividade 4. Por quê? Porque são as medidas na sala de aula. Então como nós não estamos na sala de aula nós pularemos essa questão. Em outra oportunidade a gente pode até estar medindo. Por quê? Porque você estaria colocando na estimativa o que você acha que a sala de aula tem de comprimento de largura e de altura. Depois a gente iria comparar com a medida real. Então nós não faremos esse tipo de trabalho agora neste momento. Partiremos para o número 5. Ivo e seus colegas montaram alguns paralelepípedos como este ao lado. Então está ali. Depois montaram com eles os paralelepípedos abaixo. Então juntaram vários desses aqui com 8 centímetros de comprimento 3 de largura e 5 de altura e montaram esses aqui. Então você vai ver as medidas de cada um deles. Do objeto A vendo quantos desses corpos aqui de exemplo nós temos. Do objeto B também comparando. E do objeto C. Você fazendo multiplicações você pode chegar aos valores exatos. Então quantos esses objetos tem no A quantos tem no B e quantos tem no C. que vai estar respondendo nessas linhas aqui as suas medidas fazendo uma continha. Você pode fazer aqui do lado ou utilizar uma folha a parte se precisar. Bom galera é isso daí por hoje. Valeu! por favor! Amém! Tchau.